Se hoje tu tá investindo somente em renda fixa, entenda que essa não é uma opção mais. Se tu for olhar quanto que rendeu a poupança, quanto que é o rendimento da poupança hoje? 1,4% ao ano. Se fosse investir no Tesouro Selic, que é uma alternativa do Tesouro Direto, um tipo de título público, que tu pode resgatar a qualquer momento, onde bastante gente deixa o seu dinheiro lá, a rentabilidade hoje tá em 1,9%. 1,9%. E aí tu tem que pagar imposto da renda, vai ficar quase igual a poupança. Só que a inflação, embora ela tenha sido baixa, o IPCA perto do IGPM foi super baixo, foi 4%. Imagina, tudo que tu compra no dia a dia aumentou 4%, tu ganhou 1,4%. Entende que tu tá empobrecendo, deixando teu dinheiro na poupança e tem 1 trilhão lá, tem quase 1 trilhão lá. E tem muita grana, bilhões no Tesouro Selic. E, poxa, não faz sentido deixar dinheiro no Tesouro Selic? Algum dinheiro com determinado objetivo faz, mas aquele com foco na multiplicação, não faz sentido deixar lá. Então, investir só em renda fixa não é uma opção, não tá nem no cenário de possibilidade, tu tem que investir na Bolsa. Isso é uma necessidade que tu tem, não sou eu que tenho. Eu já invisto, eu sei, eu encargo que eu tenho e eu já invisto. Mas tu precisa investir na Bolsa pra tu no mínimo empatar o teu dinheiro. Pra tu conseguir pelo menos uma rentabilidade que seja igual ao aumento do preço do que tu compra no dia a dia. Senão tu vai ficar pra trás. Tudo aumenta de preço e tu fica com menos dinheiro. Tudo aumenta e tu fica com menos dinheiro. Tudo aumenta e tu tá empobrecendo com o tempo. Mesmo investindo. Entende? Só que tu tem que ter humildade. Tu tem que ter humildade intelectual. Tu tem que ter humildade pra saber que tu não consegue prever o futuro. Tu tem que ter humildade pra entender que tu não vai adivinhar se vai subir ou se vai cair. Que tu não vai adivinhar qual é o próximo movimento da Bolsa. Tu tem que entender que se tu perder um pouquinho, se tu perder 50%, tem que rentabilizar 100%. Se tu perder 60%, tem que rentabilizar 150% pra voltar pro 0 a 0. Sendo que tu pode se tornar um investidor sempre em alta. Tu pode investir em investimentos negativamente correlacionados. Quando um sobe, outro cai e vice-versa. Sabendo que tudo aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que aquele que cai. Assim, tu não precisa ficar cheio de dúvida. Poxa, o que vai acontecer com a Bolsa agora? Será que já subiu demais? Será que ainda é oportunidade? Será que vale a pena entrar agora ou é melhor esperar? O que será que eu tenho que fazer? E ficar sempre com essa dúvida, essa ansiedade, medo, preocupação permanente. Permanente, tu não precisa disso, tu não precisa passar por isso. Se tu tiver sempre pronto pra o que puder vir a acontecer daqui pra frente.